Bom gente, hoje eu vou fazer o teste de velocidade de sincronismo do flash YN622 da Yongnu, ele é ETTL, aqui eu vou estar usando a minha câmera 60D e o meu flash é o 430EX, eu vou estar usando ele no modo TTL também, eu já consegui sincronizar o meu flash com a minha câmera na velocidade de 1 barra 8000 e não deu nenhuma, a velocidade de sincronismo foi a velocidade correta, não deu nenhuma tarja preta na foto, aqui o certo é colocar o flash em baixo do flash e tirar essa rodinha aqui para evitar que o flash caia, e se cair fica bem caro, a lâmpada eu paguei R$ 150,00 para tocar a lâmpada, pode colocar essa sapatinha aí, eu não encaixei direito, e eu estava fazendo foto externa quando eu levantei o flash, o tripé, o flash caiu e queimou uma lâmpada, agora eu coloco o outro rádio flash, o transmissor em cima da câmera, o receptor no flash e como eu usei o modo TTL, é só você colocar a câmera no modo TTL e o flash também, no modo TTL, ligam o rádio flash, os dois tem que estar no mesmo canal, canal 1 grupo A, você pode configurar os dois no mesmo canal para que eles se comuniquem, fazendo o teste, está disparando certinho, e agora eu vou testar no meu modelo ali, no meu ursinho, meu não, o ursinho da minha filha, a primeira foto que eu vou fazer, a minha configuração aqui está ISO 400, 125 de velocidade, 3.5, a primeira foto que eu vou fazer é 125 de velocidade, qualidade, e está aí a primeira foto, como o flash está em TTL e a exposição é correta, A foto fica bem iluminada A segunda foto que eu vou fazer Continua o ISO 400 A abertura 3.5 Só que a velocidade vai para 320 Eu não estou alterando nem o ISO E nem a abertura E o flash mesmo assim compensa Da forma correta E sempre a foto vai sair com a Bem exposta Se fosse Se esse rádio flash não fosse TTL O que aconteceria Nessa foto já 320 Ele já não ia sincronizar A câmera já não ia sincronizar com o flash Essa próxima foto vai ser com 1600 de velocidade E vocês vão ver que está sincronizando perfeitamente Tá aí 1600 de velocidade E a foto com a exposição certinha Correta E o flash sincronizando perfeitamente Vamos lá A próxima foto agora vai ser com 4000 de velocidade Eu não alterei nada Só estou alterando a velocidade Para vocês verem que o rádio flash Ele sincroniza certinho com o flash e com a câmera 1 barra 4000 E agora a próxima foto Eu vou fazer com 8000 de velocidade Não alterei em nada Só estou alterando a velocidade E vocês vão ver que a foto vai ficar com a exposição correta Então é isso pessoal O flash YN622 Da Yongnu Sincroniza em alta velocidade Até 1 barra 8000 Perfeitamente Sem nenhum problema Então Esse é um rádio flash que eu recomendo Para você que quer fazer uma foto Em alta velocidade E fazer o dia parecer noite Tá aí Uma boa opção Curte canal